O que é que eu estou? Alguém me explica, me ajuda por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja O som no talo só incomoda a cidadeja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol achando, já passou no meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém mentira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no micro-ondas da cozinha DJ mais novo, filho padre do balão Remixando até as modas do Tião Dá um remédio, preciso me orar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Também não vai passar Felildos do Tião Obrigado.